Bom dia gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é feriado, né? 7 de setembro, eu falava o dia feriado aqui na Bahia. Eu falei pro Roberto, mano, eu fico perdida, assim, porque pra mim todo dia é feriado, né? Aí ele falou pra mim que é feriado, aí eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, amanhã é feriado aqui. Ela, oxe menina, é feriado nacional. Eu falei, ah é? Não sei que era só aqui. Mas tô indo ali, resolver uns negocinhos com o Beto, o Beto tá aqui, e a Miley tá lá atrás e o cofre. E gente, pela primeira vez eu tô indo no banco da frente. O Beto disse que eu tenho que começar a acostumar, porque por mim eu estaria lá atrás junto com ela, né? Mas aí, ó, ela tá indo sozinha, meu neném. Fala, oi pessoal! Tô gostando dessa ideia de ir sozinha aqui não, tô até com a cara fechada. Né, filha? Mas eu vou acostumar, né? Porque quando eu tô sozinha com ela dirigindo, ela vai, né? Sozinha lá atrás. Mas é que soltou aqui, né? Né, filha? Mas tá bom. O cofre tá fazendo companhia com ela. E é isso, o pessoal ficou lá montando os armários, meu pai ficou lá, aí já já eu volto e vou compartilhando com vocês. Tô tão ansiosa. Gente do céu, eu não vejo onde essa cozinha tá pronta, eu já não tenho noção. Tô muito ansiosa. E... De arrumar, sabe? Minha mãe falou, ai, queria tá aí pra te ajudar. Eu falei, eu também, queria que tu tivesse pra me ajudar. Já fiz as coisas, tô voltando pra casa com a mamá, o Roberto saiu. Aí eu falei, leva o cofre. Aí ele tá com o cofre e eu tô voltando pra acompanhar lá a montagem das coisas. Mas ele tá com sono, faz ela dormir. Pão. Passei no mercado, comprei mussarela que tinha acabado, comprei um pãozinho também de forma integral de coco. Vamos ver se é bom. E pra fazer uma banana, sabe? Eu vi, gente, umas pessoas fazendo, me dá vontade. Aí eu fiz esses dias, enfim. Você pega pão, aí você põe umas rodelas de banana, põe queijo, põe na airfryer. Gente, que delícia. Já não tem noção. Fica muito bom. E aí eu não quero mais deixar ficar sem, porque pra comer de tardezinha assim é bom, sabe? E é meio que saudável, né? Mas enfim. E aí? É meio que saudável, né? Ai, menini. Chegamos Agora eu vou fazer essa pitiga aqui e dormir Tiro uma sonequinha da manhã Ela tira mais ou menos 40 minutos E aí Depois eu vou preparar o almoço Quer dizer, tem que comprar comida Pra não dar pra cozinhar ali com o pessoal, né Tem que comprar comida Bora tirar uma sonequinha, meu neném Essa noite ninguém dormiu direito Ela tá acordando várias vezes Não sei o que tá acontecendo, mas ela tá acordando várias vezes Só que ninguém dorme, né Aí estamos acabados, todo mundo Acho que ela vai dormir rapidinho, ó Tá quase Ai, meu Deus Ele acordou, a gente acabou de almoçar, pediu um marmitão, né Aí o pessoal já foi embora Porque hoje, né, feriado Não pode ficar muito tempo Mas ele conseguiu antecipar algumas coisas Colocaram já essa parte aqui Gente, que coisa mais linda Não tô apaixonada Preciso só escolher os puxadores Sabe que eu tô em dúvida em duas cores Ouro envelhecido ou bronze envelhecido Não, cobre envelhecido Aí já colocou as gavetas aqui também Na mata ali Colocou minha fruteira E aí ele levou duas partes aqui que ele teve que arrumar Mas ai, gente, olha só Aqui é o cantinho do café Lindo Aí aqui vai duas prateleiras Oi, pai Sei não Aí depois ele já vem pro lado de cá A mãe, ele vem pra continuar colocando Aqui vai micro-ondas e forninho Vou sentar daqui Enquanto a mãe, ele brinca ali, ó Meu pai foi descansar um pouquinho Depois a gente vai dar uma saídinha E eu tô olhando a visão por lá, ó Gente, que coisa linda Eu tô com vontade de chorar De gratidão a Deus, sabe? Por mais esse passo que ele nos permitiu dar De ver a nossa cozinha sendo evoluída De ver a nossa casa, né? Pegando forma É muito engraçado, né? Mas eu tô emocionada, real mesmo Tá muito lindo Toda hora eu olhava essas cartas e falava Meu Deus do céu Quando é que meu armário vai chegar? Mas é que leva tempo, né? E nunca na minha vida Pusou na minha cabeça que eu iria um dia Fazer um planejado assim, sabe? Porque a gente, né? Normalmente quando compra uma casa Já vem tudo pronto e tal E dessa vez a gente fez Conforme o meu gosto, sabe? E eu que falei Vocês viram o desenho que eu fiz, né? Eu desenhei Mostrei pro macineiro Ele conseguiu entender o que eu queria E tá aí, gente Olha que lindo Olhando daqui, ó E eu falo As pessoas sempre passam aqui E olham pra dentro da casa Como é porta de vidro, né? Eu mesmo quando tô passando na rua Eu sempre fico olhando Falo, mãe As portas podiam ficar todas abertas Pra gente ver como é que é As casas por dentro aqui, né? Porque cada um fez de um jeito Porque aqui pode mudar A fachada E você pode mudar Mudar por dentro, sabe? Porque o jeito que entregaram essa casa É muito estranho Ali, ó Onde a Maely tá Nesse canto ali Onde tá aquela interruptora Ali é um banheiro Quando entrega a casa Era um banheiro Quando a gente pegou a casa Já tinham derrubado o banheiro Mas ali era um banheiro Tinha esse corredor Mas não tinha todos Eram só dois quartos Eu não sei muito bem Como é que é Mas é que eu vejo Nas outras casas assim Mas é um banheiro logo na entrada E a gente tirou Esse banheiro Colocou um aqui Colocou um dentro do quarto Enfim, mudou Aí ficou esse espaço aqui A gente fez nossa sala ali Futuramente eu quero fazer Um home office ali, sabe? Quero fazer aquela Aqui nessa parede aqui Grandona Quero fazer uma parede De fotos preto e branco Da nossa família Enfim Ai, é tão bom ver a casa Pegando forma assim, ó E gente, ficou lindo Desculpa eu ficar repetitindo Mas repetitiva Mas é que eu tô apaixonada Real Ai, o meu neném chegou Pessoal Eu tô também apaixonada Por esse nenenzinho Assim da mamãe Ai, meu Deus Ai, eu achei que ia subir Na mamãe Ai, meu Deus do céu Pessoal Bom, saí Pra resolver umas coisas Já voltei Tomei banho Roberto já sumiu lá A rotina noturna da Maele E agora eu tô aqui No quarto dela Inclusive Pra fazer meus exercícios Que eu tô fazendo Sobre diástase Se você não sabe Depois que a gente Ganha o bebê, né Tem pessoas que até Pelo fato de emagrecer Engordar Acaba também tendo diástase Que é quando abre O abdômen Sabe? Por dentro Assim, eu não sei explicar Muito bem Mas enfim Eu descobri que eu tenho Por isso que a barriga Não volta pro lugar Então a gente precisa Fazer uns exercícios Que ajuda A musculatura, né Voltar pro lugar Então eu comecei A fazer esses exercícios Junto com a Carla E eu vou deixar o link Aqui embaixo Caso você queira fazer também Tem como você descobrir Se você tem Lá também tem uns autotestes Que você consegue fazer em casa E eu descobri que eu tenho Então eu tô fazendo os testes Os exercícios em casa E tá me ajudando A diminuir a barriga Então leva mais ou menos Uns três meses Até você fechar completamente Mas eu já estou vendo Uma diferença Não vou mostrar agora Pra vocês Porque eu tô de pijama Aqui por baixo Então não vou mostrar Mas é super fácil Os exercícios Dá pra você fazer em casa Super É É Possível Qualquer pessoa fazer Então super indico pra vocês Então deixa eu ir lá Porque depois eu vou dormir Porque amanhã Tem treino Muito bom dia Gente linda Mais um dia por aqui Estou Tomando café Junto com a mamá Ela comeu morangu E eu comi um rapidez Com banana E queijo E meu balde de café Cheguei Já fui treinar hoje Hoje treinei crossfit E não era Meu dia de treinar Mas acabei treinando Hoje era pra fazer pilates Mas essa semana foi punk Não consegui treinar direito Então acabei trocando E aí Já tô pronta Porque o pessoal Vai vir agora Pra terminar de montar Os armários Então tô correndo aqui Pra dar café pra Maeli Dar uma geral aqui Deixar tudo organizado Pra eles poderem Mandar bala Porque aqui ó Hoje essa parte aqui Vai mudar Ai menina Eu tô ansiosa Mas enfim É isso Simbora pra mais um dia Com a gente Eu tô correndo aqui 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui ainda vai, sabe A soleira, né Gente, que coisa linda Já colocou o forninho E o microondas Colocou aquele canto ali Arrumou Acredito, tá arrumando Colocou aqui Aqui vai duas prateleiras Cheio lindo Ainda preciso decidir depois o puxador Mas eu já amei Lindo, lindo, lindo Eu amei essa cor Amém Essa, né Deus criou o mundo E tudo que nele existia Já mudou de novo? Você gosta de ficar assim Em cima do meu rosto? Em cima do meu nariz? Você gosta de ficar assim Em cima da mamãe Quando você tá com sono? Ai, que dentinho, mãe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau